Música Salve, salve rapaziada Smith Patch na área Galera, antes de começar o vídeo de instalação aqui Desse Option File aqui Eu queria dar um recado pra vocês Não comprem patch no Mercado Livre Não comprem patch de Rony Patch Nem de Luciano Patch E nem de ninguém no Mercado Livre Não tem nenhum editor Que realmente é dono do patch Lá no Mercado Livre Todos pegam patch grátis Fazem uma mudancinha ali e outra E vendem no Mercado Livre Então não comprem galera Se você for comprar, mano Você vai estar comprando uma coisa que é grátis Beleza? Então não comprem E galera É... Hoje eu vou ensinar vocês A instalar o Option File, tá? É... Galera, o Option File não vai parar, tá? Ele vai ter atualizações Vai ter melhorias, beleza? Também quero dar uma moral aí pro Rafael Do canal Link Zero Beleza? Que tá editando Também quero dar uma moral também Pra outro aí que tá ajudando aí na edição Que é o Gabriel Beleza? O Gabriel me chamou no WhatsApp Me passou aí o Option File E tal Beleza? E também eu vou pedir pra você estar se inscrevendo No canal dele aí Pra fortalecer Todas as atualizações Saem primeiro lá E acompanhem lá O canal dele E se inscrever no meu canal Que ajuda muito Deixar seu like Também ajuda demais Então galera Ó O link do Option File Que tá Que tá na descrição desse vídeo É... Vai tá desse jeito aqui, ó Esse é o link do patch Você vai ter que baixar A DLC A DP File Esse aqui é o perfil Você não é obrigado a usar O Edit GLDR Gamer Esse aqui é o GLDR Gamer 13 Que no caso é a narração Que tá do Silvio e o Luiz Aqui é o Office 01 02 Aqui é o 03 Em 4 partes, tá? O 04 05 E On Fire 09 Beleza? Você tem que baixar Tudo Esse GLDR Gamer 13 aqui Que é a narração Eu tenho o link aqui De outras narrações, galera Que vai facilitar Tá aqui, ó Você vai entrar nesse link Desse jeito que tá aqui, ó Não precisa clicar Esse aqui é meu link É do patch do GLDR Mas aqui tá só as narrações, ó Aí você escolhe a narração Que você quer, ó Kleber Machado Esse link não foi passado Pelo... Pelos carinha que tá editando O Option File Mas eu... Achei mais fácil aí Pra mudar a narração, tá? Que é o GLDR Gamer 13 também, né? Kleber Machado Galvão Bueno Luiz Roberto Essa aqui é a do Silvio Luiz Que já vem no Option File E essa aqui é a original Do Milton Leite Se você quiser a original Só usar essa Você escolhe aí Beleza E aqui tá a TU Pra quem quiser usar a TU Essa aqui é a mais recente Acho que é 1.05 1.02 Beleza? É a que eu uso Beleza Baixou tudo aqui GLDR Gamer 13 Que é a do Silvio Luiz Que tá aqui, ó Se você quiser outra Você baixa nesse link A que você quiser E aqui É um arquivinho De... Os arquivos de faces Tem algumas faces, tá, galera? Não é que nenhum patch Completo Esse Option File Tá dando 3.3 GB, galera É bem leve mesmo, mano E tá bem top E as atualizações Não vão parar, galera E já tá com os times Que subiram e tal No Brasileirão Tem algumas outras coisas Que tem que fazer Deixa aí nos comentários Que provavelmente Eles também vão ver E vão estar atualizando Aqui vocês precisam Baixar tudo Face 01 Até o 013 São 13 partes, galera Beleza? Então é isso Depois que você baixou Ah, você também vai precisar Do programa Horizon, tá? Que eu deixei aí na descrição Desse vídeo aqui, ó Depois eu vou deixar aí na descrição Só você clicar e baixar Que é esse programa aqui, ó Horizon Que a gente vai usar Pra passar o patch Beleza? Depois que você baixar os arquivos Eles vão vir Esses que estão em partes Vão vir desse jeito aqui, ó Aí você vai selecionar Só as faces 5 E vai dar um extrair Aí você extrai elas Beleza? Depois você faz a mesma coisa Com o Off 03 A parte 1, 2, 3 e 4 E aí o que vai virar? Vai virar face 5 CPK E vai virar Off 03 CPK Que eu já ponhei aqui dentro Dentro da pasta do Do option file, ó Do option file, ó Que vai virar aqui, ó Off 03 CPK E face 5 CPK Beleza? Aí vai ficar assim, ó Aqui tá o perfil deles Que eu não vou usar Tá? Eu vou usar o meu E aí vai ficar assim, ó A DLC A DP File O Edit Face 5 GLDR Gamer 13 Esse que tá aqui Ainda é do Silvio Luiz Mas eu vou Eu vou mudar, tá? Aí você pode escolher O que você quiser Off 01 02 03 4 5 On Fire Novo E ATU Beleza Galera Só mais um recado Você vai precisar Pegar o seu pendrive Ir lá no Xbox Formatar ele lá no Xbox E você precisa apagar Tudo que tiver de pés Na memória Ou em qualquer lugar Não pode ter nada Porque senão vai Não vai pegar, mano Tipo assim O que vocês precisam apagar? É... DLC TU A TU vocês podem usar Mas DLC tem que apagar tudo Aí você pode deixar O rumo estrelato Aí você tem que fazer um teste Porque pode ser Que depende Pode ser que ligas Estejam em outros lugares Aí pode ser que bugue, mano Tem que fazer o teste Não apague o rumo estrelato Entendeu? Faz o teste Se pegar, beleza Se não pegar Aí você vai ter que Criar outro Beleza Depois que você conferir Os arquivos Formatou o pendrive Você põe o seu perfil Dentro do pendrive Também Aí você vem pro PC Fazer o processo Você abre o Horizon Aí Vai estar desse jeito aqui Você vai vir Inject New File O seu perfil, galera Vai estar aqui Em Games Profile O meu está aqui Vou usar o BR Off Beleza Você vem Inject New File E vai lá onde Estão os arquivos Que você baixou Seleciona todos E dá um abrir Quando você der um abrir Vai começar a carregar A barrinha verde Aqui embaixo Vai demorar um pouco Porque são bastantes arquivos Depois que passar Vai ficar assim Você vem aqui em Games Está meio ler do PC E aqui em PES 18 Vai ficar assim Esse dado de sistema É aquele que você cria Lá na hora de configurar O controle O idioma Vai ficar dados editados Datapack DLC Face 5 GLDR Gamer 13 Off 1 2 3 4 5 On Fire 9 E a TU está aqui Título e Update E no caso aí, galera Vocês não podem deixar Nada aí de DLC Porque senão vai Dar conflito E não vai pegar Aí o que você vai fazer O processo O último processo É aqui Dados editados Você dá dois cliques Ou arrasta ele Para o meio Aqui do Horizon E faz a mesma coisa Com o seu perfil Que está aqui Em Games Profile Dá dois cliques Ou arrasta Para o meio Do Horizon Deixa eu abrir Aqui a tela Aí Aqui é o perfil BR Off E aqui é o dados editados Você vai copiar Console ID Device ID Profile ID Do perfil E colar cada um No seu devido lugar Aqui no dados editados Beleza Eu vou fazer aqui Com vocês Eu vou copiar O BR Off Aqui Copiei Opa Fiz merdinha aqui Copia Console ID Do dados editados E cola em console ID Do Copia do perfil E cola no dados editados Beleza Colar Colar Copiar Device ID Do perfil E colar em device ID Do dados editados Copiar profile ID Do perfil E colar em profile ID Do dados editados Ficou igual O dados editados Ao perfil Vem aqui em Salve no dados editados Dá um ok E tá pronto galera Aí você vai Põe o pendrive Lá no Xbox Vai selecionar o perfil Que você fez esse processo E aí na hora que pedir Pra você selecionar O dados De armazenamento Lá De erros Que dá Na hora de instalar Um patch Tem três erros Que mais dá Aí galera Beleza Deixa só Ver onde que tá Aqui E é esse aqui Vou deixar aí na descrição Galera Ajudou muita gente Esse vídeo E você não encontra Vídeo desse no youtube Eu fui o primeiro A fazer Dos possíveis erros São os três erros Que mais dão Beleza Então é isso aí Deixem o seu like Comentem Que ajuda demais E entre no grupo Aí do facebook Whatsapp Então é isso aí galera É nóis Fiquem com Deus Falou Valeu E Ah mais um recado Atualização do Infinite Pad Galera Não tem dia pra sair Nem data Nada One Fire também Vai sair atualização Saiu do BR Off Eu vou ver se eu trago Também pra vocês Então é isso aí Fiquem com Deus Falou Valeu E Fui Tchau Tchau